No matter how great or teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates, if he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong. No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Independente de quão preciso, de quão perfeito, de como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que consiga reunir as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual que ele consiga reunir as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo a ter um grande nome, para que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Talvez ele esteja tentando edificar certa coisa aqui que quer que todos os demais saiam do quadro e deixem que ele e seu grupo sejam o quadro. Ainda assim está errado, vejam. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertença. Você não está discernindo o homem, está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. E é isso que Deus nos Guardou. E é isso que Deus te abenç unterwegs. E aí E aí Obrigado.